Como expressar sua raiva do jeito certo Escolha um local silencioso e confortável. Procure manter os seus pés em contato com o chão e tente manter os seus olhos fechados, se for possível. Relaxe. Apenas relaxe. E procure ser quieta. Amém. 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 Em uma vida bem integrada, uma raiva saudável poderá eventualmente brotar em uma pessoa. E por ter expressado essa raiva, isso não a enfraquece. Sequer fará com que tal pessoa sinta estar agindo de modo inadequado. Algo arrogante. Amém. 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 medo e a obediência ainda reinantes na humanidade, reforçam o erro de que alguma raiva ocasional jamais deve brotar em uma pessoa verdadeiramente evoluída espiritualmente. No entanto, eu lhes digo que essa raiva é uma necessidade real sua. Sem essa raiva saudável, não haveria justiça, sequer progresso. E ao assim fazer, isso só aumentará significativamente a chance das forças destrutivas assumirem o comando de sua vida. Amém. 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 Mais ainda, tentar forçar ou negar quaisquer dessas emoções só o leva a mais autoengano, o que, neste caso, poderia assumir a forma de uma pretensão descabida de que esta raiva doentia teria o poder de tentar simular uma versão sua mais saudável. Amém. 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 Conforme for o grau em que o indivíduo já estiver capacitado para vivenciar e expressar o amor verdadeiro, neste exato grau, ele também já se mostrará capacitado para bem manifestar raivas construtivas e saudáveis. Já que ambos advirão do seu eu mais interno. Amém. 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 E seja na expressão de amor, de raiva ou de qualquer outro sentimento desde que verdadeiros, saudáveis e construtivos esses sentimentos já estarão disponíveis para promover crescimento para o eu e também para os outros. Amém. 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 Saiba que os sentimentos verdadeiros não poderão, jamais, serem forçados, comandados ou sobrepostos. Eles sempre brotarão de uma expressão espontânea que só poderá acontecer, como resultado orgânico e natural, do confronto com o eu que os sente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, faça uso dos próximos cinco minutos para refletir sobre como você vem lidando com alguma das situações em sua vida que lhe trazem raiva, indignação, etc. E procure avaliar se essas expressões foram saudáveis ou doentias. Mas não perca a chance de perceber o que mais poderia ser aprendido por você para que possa fazer melhor da próxima vez que lhe acontecer algo do tipo. E não se preocupe, você ouvirá um sinal sonoro quando o tempo terminar. E não se preocupe, você não se preocupe, você não se preocupe. E não se preocupe, você não se preocupe, você não se preocupe, você não se preocupe. E não se preocupe, você não se preocupe, você não se preocupe. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto